Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma só teoriza e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois minho 18 pra mim tanto faz 18 chama... Ai na moral vou tomar nos seus... Uou, 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 uou Satisfação alva, mas aí, aí ó Satisfação alva lenga, mas eu fico em realengo Cê tá ligado que eu te bato acendendo o dangle Não adianta, porque eu causo um homicídio Não arrumou nada, no free começou a fazer vídeo Normal, é foda né moleque Vou conseguir pesado, deixar você pra cima da track Depois eu vou perguntar pro Thiago, seu bosta Com a sensação de ser sempre levado nas costas Por você, em toda batalha Tá ligado que eu sigo pesado, mano Que eu não dou falha, é foda Eu vou te contar, sua gloria é do mutano Tô aqui, o meu verso é estelar Se é que se entende tão útil Eu vou pesado agora, pesado, rimando pra todo o Brasil Jovem titãs, escuta bem E quem você não é nada, eu tô mais pesado que o craquê Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Fechou! Silêncio! 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 Vai botar no coração, se eu pegue uma trinta Fechou! Ei! 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 Família, vamo pra votação! Barulho pra quem gostou das rimas do Krauk! Barulho pra cima do Alvarenga! 1x0 Krauk, Alvarenga recomeça Eu quero ver, quero ver, sangue Dá fraco mais uma vez Eu quero ver, quero ver, sangue Bietinho! Ai mano, quer vir pra cá? Deixa eu fazer o ataque que é mais construtivo Fazendo rima agora mano, é pro rap que eu vivo Porque moleque eu vim desfalecer Eu vim pra fazer fitalha agora pra fazer o viento temer Porque valendo vaga para o regional Você é fraco, nunca vai conseguir o nível nacional Sabe por que eu falo na batida? Nunca vai conseguir Não tem conteúdo, você só fala da minha vida Ae! Não adianta ficar bravo no caminho Eu faço rima agora e você é cuzão Você tenta fazer rap, você vai morrer, amiguinho Porque o amor fala muito e morre pela mão Então você vai morrer porque você é fraco Eu faço rima agora, você sempre vai ser pivete Você não vai ganhar do pai Só com sua panela, ainda mais pra ser por viento A gente gostar o quiet Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Caralho família, mata ele, mata ele, mata ele Eu cuido da sua vida, você tá de zoeira Eu só lembro que você existe quando chega terça-feira Você tá ligado? Porque eu te vejo aqui Mas eu vou seguir pesado mandando no frio Cada punchline é um bicho diferente Tô ligado Porque eu te chuto agora e você corre igual guepardo Depois que eu te bado, mano, cê toma no cu Cê vai pular de dor igualzinho um canguru Tá vendo? Então escuta só o que eu te digo Meu cu é pesado e nessa cê tá na minha mira Cê quer me comparar com um quinho Só tem uma diferença Eu não explanei mentira Tá vendo? Então, moleque, eu vou te contar Que eu vou seguir pesado, mano, sempre pra constar É foda Eu sou incrível Eu não alcanço nível nacional Flávio, você não alcança nem o meu nível E aí, família? Vamos pra votação Barulho pra quem gostou da cima do Varenga Barulho pra cima do Krauk Krauk 2x0, Krauk próxima fase